...nação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e em comunhão com a Reaventurada Virgem Maria. Com São José, seus moços, apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.